Fala pessoal, Sandro Rodrigues falando diretamente desse lugar maravilhoso Quando eu cheguei aqui, falaram assim pra mim, bem-vindo ao paraíso Olha só que lugar lindo, nós estamos aqui nas Ilhas Maldivas, do outro lado do mundo Eu e minha esposa, maravilhosa Separamos um tempo de qualidade pra ficar junto Mas eu parei pra conversar um pouquinho com você Pra falar pra você de algumas coisas que eu acredito, de verdade eu acredito Eu não sou me dado a mentiras, não vendo pra você uma ideia daquilo que eu não acredito E de verdade nós estamos começando o primeiro dos melhores anos do resto das nossas vidas 2018 vai ser o primeiro dos melhores anos da nossa história Nós estamos preparados pra isso, e não tem 30 anos Não são 30 dias, não são 30 meses, são 30 anos E exatamente tá aí o segredo do nosso sucesso Exatamente o tempo que a gente tem de mercado Porque eu aprendi uma coisa, eu aprendi uma coisa nesse... Olhando o mundo de uma forma geral As marcas mais famosas, as marcas que estão mais tempo no mercado São aquelas que tem mais resultado Não tenha dúvida, o tempo, o tempo de mercado A construção de uma marca é o que faz total diferença na história E no sucesso das pessoas que fazem parte dessa companhia E é isso que a gente tá entregando pra vocês Uma empresa sólida, uma empresa muito séria Pessoas muito sérias Se você fizer aquilo que tiver que ser feito Se você não perder o seu foco, se você colocar o foco Na onde tem que ser colocado Que é mostrar plano todos os dias Mostrar plano todos os dias Promover produto Você pode bater qualquer graduação nesse negócio Você pode realmente mudar completamente a tua história Sabe por quê? Eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 coisas que eu acredito no marketing multinível Que as pessoas elas se perdem As pessoas elas se perdem Eu não acredito que o marketing multinível é pra escolhidos Eu acredito que o marketing multinível é pras pessoas que fazem aquilo que tem que ser feito É uma questão de decisão Se você tomar a decisão de fazer sucesso É com você que eu tô falando Essa mulher de sucesso é somente sucesso Se você mantiver o foco Se você não der ouvido Se você não der ouvido Para as crenças limitantes que as pessoas podem te colocar Que o mundo pode tentar te colocar na sua cabeça Na sua visão Tenho certeza absoluta Absoluta Que você vai fazer muito sucesso nesse negócio Mas baseado em 3 coisas Que eu preciso dividir com você hoje Quais são os 3 pilares do marketing multinível pra mim Primeiro Primeiro pilar do marketing multinível Produto Pra você saber se uma empresa ela tem sucesso Você precisa saber se ela tem um bom produto De verdade Eu respeito Não falo mal de empresa Não falo mal de pessoas Eu respeito qualquer tipo de negócio Mas a minha história começa há mais de 30 anos com venda de produto Então aquilo que nós sabemos fazer é o produto De verdade é produto Segundo pilar mais importante Na minha opinião De um emprego de marketing multinível Plano de marketing Não adianta você ter um grande produto Se você não tem um grande plano E a RinoD hoje tem o melhor plano de marketing do mercado A RinoD hoje Só imperiais e acima Nós temos mais de 80 imperiais e acima Só no ano passado Nós tomamos mais de 150 milionários A RinoD no ano passado Entregou mais de 1 bilhão de reais em bônus O que muitas empresas 95% das empresas na sua história Não conseguem faturar 1 bilhão de reais por ano E a RinoD entregou 1 bilhão Mais de 1 bilhão de reais em forma de bônus Ou seja A RinoD não é uma aventura Porque tudo aquilo que está começando É uma aventura É uma aventura Pode dar certo Mas como toda aventura pode dar errado A RinoD não é uma aventura A RinoD não promete algo Algo porque ela vai fazer A RinoD está falando para você aquilo que ela faz Certamente aquilo que ela faz Primeiro pilar Produto Segundo pilar Plano 95% das pessoas Elas ficam apenas olhando esses dois pilares 95% Plano 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 E ela passa uma vida inteira Pulando de plano em plano E ela passa uma vida inteira Sem viver o sucesso que ela precisa viver Sabe por quê? Porque as pessoas não olham para o terceiro e mais importante Pilar Eu até costumo dizer que é uma base desse negócio Apenas 5% das pessoas olham E elas entendem Que a base Que o principal pilar desse negócio Chama-se pessoas Quando você vai fazer esse negócio Quando eu convido você para fazer a RinoD Eu tenho total consciência do que é a palavra projeto de vida Eu sei que isso envolve você A tua família As pessoas que estão ao teu redor As pessoas que amanhã vão confiar no convite que você vai fazer Então O que você precisa entender Para você ter sucesso Numa empresa de marketing multinível Quem são as pessoas que estão por trás desse negócio Porque eu estou te convidando para fazer o negócio para a vida inteira A RinoD vai ficar 100 anos no mercado 150 anos no mercado Nós vamos passar Eu e você Vamos passar E esse negócio que nós estamos construindo vai ficar Se você está disposto a mudar completamente a tua história Você precisa entender Quem são as pessoas que estão por trás Da onde eles vieram Como eles pensam O que eles acreditam Eles respeitam as pessoas Eles realmente acreditam que esse negócio é um negócio de multiplicação Eles acreditam que esse negócio é um negócio de divisão Que é ganhar e dividir com muita gente Eles entendem nesse negócio que eles precisam fazer uma empresa melhor todos os dias Eles entendem de verdade E nós entendemos isso Nós entendemos que nós precisamos te dar motivo para ficar na RinoD todos os dias Não é prender você aqui dentro Você é livre Você é livre Mas de verdade Eu trabalho Eu trabalho nos últimos 30 anos Nos últimos 30 anos Para te dar motivo para escolher RinoD todos os dias E todos aqueles que têm escolhido De verdade têm mudado completamente a história Têm mudado completamente as suas vidas Então muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado a você que confia na RinoD Muito obrigado a você Confia nos três pilares da indústria Que são produto, plano, mas o mais importante Pessoas, quem está por trás desse negócio E de verdade eu tenho muita honra Em dizer que a RinoD tem hoje as melhores pessoas As mais preocupadas As que mais entregam para cada um de vocês Tá bom? Eu só preciso pegar e terminar esse vídeo dizendo o seguinte Se você fizer aquilo que tiver que ser feito da maneira que eu comecei O que eu tenho pedido para você é o seguinte Muitas pessoas quando começam a fazer marketing multinível Elas acham que marketing multinível é para fazer de forma devagar Isso não é verdade Marketing multinível se faz com velocidade Velocidade no que? No básico Mostrar plano, mostrar plano Liftar convite, mostrar plano, mostrar plano, mostrar plano Fazer recrutamento Porque só assim a tua equipe cresce E faça isso com velocidade e intensidade Separe aí seis, oito horas do seu dia Para dedicar a tua atividade, ao teu negócio Você é um empreendedor Você é uma empreendedora De verdade você tem tudo para fazer sucesso Tem tudo para bater o teu diamante Tudo Sabe por quê? Primeiro, você pode Segundo, você consegue Terceiro e mais importante Você merece mudar completamente a tua história Por isso faça de verdade o seu 100% Porque do nosso lado aqui Nós estaremos entregando o nosso 100% Como a gente sempre entregou o nosso 100% Nos últimos 30 anos Nós vamos continuar entregando nos próximos 100 anos Por isso, se você quer mudar de vida Se você quer realmente uma oportunidade séria Uma oportunidade sólida Uma oportunidade que não precisa mais ficar contando algo que vai ser feito Não, a gente conta aquilo que a gente já fez A gente conta o caminho que nós já trilhamos Então se a gente conseguiu mudar a vida de centenas de milhares de famílias no Brasil Com certeza a tua é a próxima Se você mantiver o teu foco Muito obrigado a todos vocês que fazem RinoD Obrigado a cada consultor Obrigado a cada líder Obrigado a cada franqueado Obrigado a cada consumidor Obrigado a cada funcionário E obrigado, Jesus Obrigado por essa grande oportunidade chamada RinoD Sandro Rodrigues Leila Rodrigues que está aí filmando diretamente aqui Das Ilhas Maldivas Dizendo para você o seguinte RinoD, aqui é o meu lugar Valeu 2018 Primeiro dos melhores anos da nossa vida Tamo junto Tchau 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 Tchau